Nós recebemos o cantor e compositor Rodrigo Miranda, que está com a música Só Vou Querer, na edição 2017 do Festival SESI Canta Serrada. Rodrigo, seja bem-vindo ao Festival. Obrigado. É um prazer ter você aqui. Fala um pouquinho da sua música, né? O que te inspirou, o que te trouxe a colocar junto conosco aqui no Festival Canta Serrada? O Paco Brama. Primeiramente, obrigado pela oportunidade que vocês estão dando para toda essa galera aí da composição, né? E não só do sertanejo, né? Que é tão forte no nosso estado, mas essa linha também romântica, MPB, rock, né? Que eu acho que engloba tudo isso. Essa música que eu fiz ela já tem um tempinho, já. Já tem bem aí uns seis ou sete anos. Eu tenho várias outras canções também, outras composições, mas achei que essa seria mais adequada para o festival. Achei mais com o momento. Exatamente. Exatamente. Com o momento, é. E a inspiração é amor, né? É muito amor. E você já participou de outros festivais? Já teve essa oportunidade de levar sua música a outros festivais? Eu tive uma experiência uma vez, mas já tem muito tempo. Não foi com essa música, foi com outra música na época, né? E era uma parceria que eu tinha com um poeta, né? Um colega da minha cidade lá de Pires do Rio, né? Que eu fui criado. E foi uma experiência muito bacana, né? Uma experiência muito boa. Então, né? Eu espero agora que a gente venha conseguir ter bons resultados aqui também. A divulgação da tua música, você já, já, essas músicas já foram gravadas por outras pessoas, você tem outras composições, a gente sabe. Como é que está na sua vida essa inspiração para gravar um CD ou levar essa música até outros cantores? O que é que você está aprendendo aí? Eu ainda não tive essa chance, essa oportunidade de conseguir passar a minha música para grandes artistas que já estão nascendo e já são bem reconhecidos. Mas tem grande interesse, né? Tenho grande vontade e, assim, eu tenho várias músicas que dá para fazer um CD tranquilamente aí de composição. A nossa proposição do canal é exatamente ajudar os compositores do Festival Canta Cerrado a levar suas músicas para a mídia social e essas músicas serem reconhecidas e para o mundo. E como é que você vê a sua música agora seguindo esse caminho? Olha, muita satisfação, muita alegria, emoção que está aqui, né? Que eu estou sentindo e passei logo ali, um pouco antes ali com a banda, quando é muito boa, top, né? Passou segurança? Passou segurança e fizeram um arranjo muito bacana para a música, achei que ficou um pouco diferente da gravação que eu mandei, né? Então, mas eu acho que, assim, é muita... a expectativa é muito boa, a sensação é muito boa que a gente tem de ver a música da gente tão elaborada, assim. Ah, um beijo para a minha família, para toda a minha família, né? Os mirandas aí e para a minha esposa, a Dayane, né? E a minha filha que está de quatro meses aí na barriga e ainda montando a mamãe, Laura. Chegando. É, está chegando. Obrigado. Tá bom, então vamos ouvir com o Rodrigo Miranda a música Só Vou Querir. Música Música Toda vez que eu te encontro Vejo as lembranças dos teus olhos E peço que eu possa ter Você de novo, no meu caminho Duas vidas que se tornam uma Que se tornam uma Só vou querer, só vou querer Você Só vou querer você Só vou querer, só vou querer Você Agora eu sinto perto, tão longe Não dá pra ficar distante Eu quase enlouqueço sem o seu amor Sem o seu amor Só vou querer, só vou querer Você Só vou querer, só vou querer Você Você Deus me faça viver E proteja ela Pra quando eu voltar Eu possa abraçar E sonhar E sonhar Só vou querer, só vou querer Só vou querer Só vou querer você Eu só vou querer Só vou querer Só vou querer Você Eu só vou querer Na, 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 na Música Música